O que é isso? Gol, vira comigo no replay, pau, 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 Paulinho, é dele a camisa número 9, olha o óleo, estão gastando óleo, olha o Paulinho de novo, quem é que vem de trás para ajudar no buraco, Edu, minha nossa senhora, na hora que precisava, Edu, meteu por ali, sai tranquilo, Odemilson, Bolivário. Ah, realmente o Santos não faz coletivo, né, porque o time estava inteirinho embolado agora no meio, né. Paulinho meteu o bico nela, o olho no lance, é do Santos! O Santos, confira comigo no replay, ao, 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 ao Mir, é dele a camisa número 7, Bandeirantes, o canal do esporte. Estão acertando os últimos detalhes de ordem social e matrimonial, isto acertado, defendeu o Toinho! Tá bem, hein, Fina? Tá bem, hein? Parece, banatinha, dá um jeito na coisa lá, Fina. Bom, se o rato tem 6 anos, é evidente que todos os ratos não nasceram nos últimos 2 anos, né, sei que isso implique em qualquer defesa que eu esteja fazendo aqui, é uma questão pura, simples, matemática, né. Se os ratos têm 6 anos, é evidente que não nasceram todos nesses últimos 2 anos. É evidente. É realmente nesses momentos difíceis da vida que os amigos precisam estar perto e junto. É realmente muito triste o que aconteceu com o Maradão. Opa, e agora? E agora, e agora, e agora, Nenê, Sérgio de novo! Que gol perdeu de novo o Atlético com o Eduardo Oliveira! Fala bem esse lateral, Ademirson, hein? Tentou apertar, completa lá atrás, Batista. Ok, Edu para Sampaio, Paulinho completamente solto do lado de lá, Edu meteu o sapato nela, Toinho na primeira, Paulinho é... Do Santos! Confira comigo no replay! E, Paul, 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 Paulinho é dele a camisa número 9! Quando eram jogados redondos 18 minutos e 30 do segundo tempo, Paulinho faz o seu 15º gol no campeonato nacional! Ah, eu li hoje! Explique! Subiu! Subiu! Batata subiu o preço! Paulinho se empilhou no meio! Uh, que bolaça ele tentou pro Edu! Olha aí, olha, uh, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, Oliveira! Se machucou o Edu, hein? Lá vai o índio, lá vai o índio, lá vai o índio, olha lá! Edu, ele veio buscar Sampaio, enchendo o Paulinho de bola de novo pra ele! Pode mandar o sapato! Uh! Ele até desculpou-se, na verdade, porque o índio ia pro meio, acompanhava também por ali o ação, mas ele tava querendo fazer o seu 16º, era isso mesmo, Oliveira? Bandeirantes, o canal do esporte! Bandeirantes, o canal do esporte!